Olá pessoal, o capítulo de hoje da novela Cara e Coragem, capítulo 155, sexta a 25 de novembro. Pathy se enfurece com Rebeca e a manda embora de sua casa. Regina pergunta a Danilo por que ele tem obsessão pela SG. Danilo pede para Regina ser sua espiana siderúrgica. Luta uma conversa séria com Joca. Moa fala para Pathy que está se lembrando dos momentos juntos dos dois. Renan reata com Jéssica. Lu elogia Pathy como bailarina. Olivia questiona Enzo sobre a presença de Hugo no espetáculo. André incentiva Hugo a assistir ao espetáculo de Enzo na companhia do Bento Vertical. Danilo convence Regina a se aliar a ele. Dona Lia se preocupa com o estado de Leonardo. Regina enfrenta Clarice na SG. A jornalista Soraya Reis descobre que Enzo estreará um espetáculo na companhia de dança e decide cobrir o evento. Renan faz a exigência para Jéssica que aceita sem perceber o abuso do namorado. Alfredo convida Olivia para morar com ele. Soraya aborda Hugo com uma pergunta conveniente que deixa o ator sem graça. Regina se enfurece ao chegar em casa e encontrar uma festa arrumada com Leonardo. Hoje vai pegar fogo, hein, gente? Vamos lá. O que vocês acham que vai ter um final bem triste nessa novela, né? Cario e Coragem, Danilo. Né? Regina. Os dois, a gente, aliás, vai ter um final muito triste nessa novela. Então, pra finalizar, eu quero que vocês deixem seu like se você gostou. Se inscreve no nosso canal. E é isso. Fique por dentro aqui do canal que vocês não vão perder nenhum capítulo, nenhum resumo, né? O capítulo das novelas que vocês assistem. E é isso aí. Oi!